Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah Papai filha Mandar tchau papai Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora no campo para poder mais uma vez fazer umas aulinhas com as crianças para eles poderem aprender a andar de bicicleta vamos lá para a gente acompanhar essa saga hoje está bem frio aqui está com um vento bem forte mas não será motivo para a gente parar com os nossos objetivos dessa vida, por mais frio que esteja que nós estamos escondendo nossa se estár� vamos lá para a gente vamos lá para a gente oi vamos lá para a gente vamos lá para a gente vai para a gente galera Ai, Jesus! Boa trabalho! Maeda, sua vez! Viva! Civil, vida! Maeda, go paddle, 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 paddle... Aguarde, por favor. Vai, Anne-Marie, keep pedaling, keep pedaling, Anne-Marie, keep pedaling, keep pedaling! Don't stop! E aí, boa trabalho! Eu não vou tirar, Ava! Tá bem, boa trabalho! Vai filha, vai filha, vai filha! Continua peda-lhe, continua peda-lhe! Continua peda-lhe, continua peda-lhe! Continua peda-lhe! Bom trabalho! Olha lá, o Aiden tá preparado pra tentar de novo. Tá preparado, Aiden? Give me the thumbs up, Aiden! Tá pronto, Aiden? Aiden, olha pra mim! Você vai conseguir, Aiden? Aiden, isso, você vai conseguir, tá? Boa atitude, Aiden! Vai, olha pra frente! E pedal! Vai, show it! Show it, Aiden! Keep pedal, keep pedal, keep pedal! Don't stop pedal! Good job! Não high five na mamãe! Yeah! Enquanto isso, no lustre do castelo! Vai, Aiden, keep pedaling! Don't stop pedaling! Keep pedaling! Keep pedaling! Don't stop pedaling! Good job, good job! Look at the foot on the ground! What? What? Vai, Aiden! High five na mamãe! Vai, Aiden, keep pedaling, keep pedaling! Vai, Aiden, vai! Vai, Aiden, vai! Keep pedaling, keep pedaling! Don't stop it! Don't stop it! Good job! Yeah! Okay! There we go, C3! Wait a minute! Don't hurry, sorry! Stay out there! No! We're gonna be way outside! You're gonna go straight Aiden! Keep pedaling! Keep pedaling! Show us that you know how to do it Aiden! Keep pedaling! Keep pedaling! Keep pedaling! Keep pedaling! Keep pedaling! Don't stop it with the legs! Don't stop it with the legs! Don't stop it with the legs! Good job, Aiden! Keep going! Holy shit! Good job, Aiden! Good boy! Good girl, man! Everybody's cheering for you! O Aiden... Aiden! Ele fica assim... facilmente desencorajado, digamos assim por ele cair e tal Aí eu falei pra ele vai lá e mostra que você sabe fazer, Aiden! Você sabe fazer! E aí eu tento motivar ele de forma que ele consiga desde pequenininhos já tentar enfrentar os problemas da vida, né? Que não vai ser uma caída de bicicleta que vai fazer ele desistir completamente Então tá bom! Caiu? Doeu? Ok! Levanta e faz de novo! E é assim que a gente tem que aprender desde pequenininho com as coisas As caidas, os tombos da vida vão doer, mas a gente levanta, sobe na bicicleta de novo e continua fazendo E agora, Heidana O que você acha? Está bem E olha lá Vai, vai Annemarie, continue pedaling Vai Annemarie, continue pedaling Está bem Annemarie Eu estou aqui, vai Annemarie Eu estou aqui, vai Annemarie É o Aiden filha Vai Annemarie Continua, continue pedaling, continue pedaling Continue pedaling, continue pedaling Por que você está so... Oh meu Deus Está bem Eu quase saí Eu saí do caminho, Aiden, Aiden Eu saí do caminho Aiden 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 Nada aconteceu, nada aconteceu, ok? Nada aconteceu Eu saí do caminho Aiden, isso não valeu, mano Eu tenho que ir novamente Aiden, vai lá, porque você virou para a mamãe Ainda não Eu vou ficar aqui pra ver se ele vem comigo Ele vem na minha direção, porque ele tá olhando Eu tô perto da Eva ali, ó, na bicicleta E aí ele fica virado pra lá Deixa eu ficar pra cá Deixa ele vir pra cá Vem da mamãe, vem da mamãe Vem, continue pedaling, continue pedaling Ainda, continue pedaling Ainda, continue pedaling, continue pedaling Vem Ainda, vem Ainda Vem Ainda, continue indo Ainda Vem Ainda, vem Ainda Vai Ainda, vai Ainda Ainda, você tá fazendo isso? Vem Ainda 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 faz cinco tentativas com eles Mas essa última a gente não conta porque Ele veio na minha direção Ele começou a chorar porque ele falou que estava com medo de me machucar Ai, gente É todo um esquema pra lidar Lidar com a Eda Mas é isso Seguimos firmes e fortes E hoje conseguimos Com que eles fizessem um pouquinho mais Good job, filha Aqui, tá escondido aqui Ih, bebê Ih, bebezinha Que lindo, mamãe Olha lá, quem tá todo feliz, todo bobo Good job, Eda Good job I'm still coming here You're not the only one who's happy, you know I know Who's the other happy one? Me Tá hiding Eu tô recording you Cadê? A sua cabeça Meu Deus, ele me ajudou Tá aqui Perrei aqui Na grama Obrigada, bebê Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Tá frio O vento tá forte aqui Vamos lá, minha irmã Olha lá Andando de meia Meu Deus do céu Eu sou muito americana Minha irmã Olha lá Cara, não é igual Hoje não vai levar a baita Hoje não vai levar a baita Gente, semana que vem a gente tá indo pro Colorado pra andar de ski Ou tentar esquiar, né E é isso Gravarei tudo Aliás, todos nós vamos, né Eu vou levar vocês, querendo ou não Vocês não têm opção Eu trago vocês comigo Opa Meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Annemarie, não olhe a isso Pica-pum 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 Cadê? Aço Pronto, gente Chegamos aqui em casa O Aiden, ele fica mais chateado mesmo Quando ele não consegue fazer as coisas É completamente diferente da Annemarie, tá Ele segue tentando e vai continuar E vai, daqui a muito pouco tempo Se Deus quiser, conseguir estar andando de bicicleta E fazendo essas coisas simples assim Que a criançada faz por aí E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Só pra vocês acompanharem essa saga Mais uma vez a saga deles andando de bicicleta E se você ainda não é inscrito aí no canal Não deixa de se inscrever Clica no sininho das notificações Pra você saber exatamente quando eu posto o vídeo Se você não clicar, você não vai saber Você não vai ser notificado, tá E me segue no Instagram Que é o patricia.odea Beijo enorme pra vocês E até amanhã Tchau Muito bem O negócio é desdobrar tudo Junta tudo na mãozinha E traz pra mamãe Obrigada, bebê Obrigada, meu amor Olha tudo que ela já trouxe aqui, ó Obrigada, tá, meu amor? Obrigada Obrigada, meu bebê Obrigada Ô, senhor Obrigada, tá? Obrigada, bebê E ela não para Isso E Good girl Um, 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 uh, um, 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 uma, um, 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 uh, um, 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 uh, um, 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 um Obrigado.